Sexta-feira, 19 de maio de 2023, começa agora mais um PIX News e nessa edição você vai ver. O Hospital São Vicente de Paula, no Rio Grande do Sul, recebe equipamentos. Aporte foi de mais de 9 milhões do governo estadual. Em Santa Catarina, 12 municípios da região carbonífera deverão receber investimentos no setor de segurança e infraestrutura. Inteligência Artificial, aplicativo do chat GPT, é lançado para smartphones. Cólera, doença considerada a pandemia dos pobres, avança no mundo. Para desbloquear acordo com o Mercosul, parlamentares europeus pedem maior compromisso ambiental. E você vai ver ainda, responsabilidade digital. Suprema Corte Americana evita debate sobre responsabilidades das big techs. Essas e outras notícias, agora no PIX News. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve em Passo Fundo, no centro-norte do estado, nesta quinta-feira, para fazer a entrega em mais um investimento para a área de saúde. O aporte de mais de 9 milhões de reais foi para o Hospital São Vicente de Paula. Durante a solenidade, o governador comemorou a importância da qualificação da infraestrutura e do esforço do estado para alcançar o equilíbrio fiscal. A entrega simbólica contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária de saúde, Arita Bergman. Durante a solenidade, o governador disse que os investimentos são resultados do estado, que busca alcançar o equilíbrio fiscal. A gente recupera a trajetória que não se permitiu chegar até aqui. Quando a gente começa o governo passado sem conseguir pagar salário, sem conseguir pagar os hospitais com impostos aumentados, a gente abre uma agenda de reformas, privatizações, que muitas vezes são um pouco compreendidas pelas pessoas. Eduardo Leite destacou que na área da saúde, o estado mantém atualmente os repasses aos municípios em dia, juntamente com a capacidade de investir em equipamentos que beneficiam e fazem a diferença na vida das pessoas. Mas que nós sabíamos que nos trariam para a condição de regularizar pagamentos, pagar as dívidas, reduzir os impostos e abrir espaço para investimentos. Algumas pessoas ainda olhavam com desconfiança, vai produzir os resultados, vai conseguir chegar lá ou não. E está aqui. Então a gente celebra justamente que essa jornada toda de reorganização do estado, ela começa a produzir, ao longo do ano passado para cá, os resultados. Um deles está aqui. Isso nos deixa muito felizes, nos emociona, porque a gente sabe que isso toca na vida das pessoas. Visitamos aqui crianças que são atendidas na internação oncológica do Hospital São Vicente de Paulo. Crianças e jovens que têm leucemia, tumor no cérebro, que são acolhidos de uma forma melhor por conta da reforma que foi feita de toda essa ala de internação aqui no hospital. Com um investimento de mais de seis milhões de reais, foram adquiridos para o Hospital São Vicente equipamentos para diversos setores. Os outros três milhões foram investidos no sistema de gestão informatizada, proporcionando mais agilidade aos pacientes. Depois da solenidade no hospital, o governador visitou o Instituto Estadual Ceci Leite Costa e conversou com professores, funcionários e alunos, onde recebeu também as demandas da instituição. Eduardo Leite celebrou as boas notícias e as entregas realizadas no município. A gente também aproveita o momento que a gente vem conversar para levar as demandas, as expectativas, os sonhos da população aqui de Passo Público também. Então, naturalmente, o prefeito já nos apresenta novos projetos, novas expectativas para a cidade. Mas celebrar as entregas é também bastante importante. Para dar prestação de contas à população, ela tem que saber. O governo do Estado está presente aqui nesses vários investimentos, dando resultados. E, claro, celebrarmos para que a gente possa ganhar fôlego e energia para poder seguir em frente aí no nosso trabalho. A Suprema Corte dos Estados Unidos evita o debate sobre a lei que protege as empresas tecnológicas. Nesta quinta-feira, a Corte, aliás, desculpa, deu uma vitória às chamadas Big Techs. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma vitória ao Twitter, Facebook e Google nesta terça-feira, ao decidir que as vítimas de ataques terroristas não podem responsabilizar as redes sociais por publicarem mensagens de apoio ao grupo Estado Islâmico. Os casos contra o YouTube, propriedade do Google e o Twitter foram vistos como possíveis desafios às proteções legais de que as empresas de tecnologia desfrutam há décadas. Na decisão, porém, o tribunal afirmou que os casos não eram passíveis de serem julgados sob o dispositivo legal conhecido como Sessão 230, que dá imunidade legal às plataformas ante qualquer conteúdo proveniente de terceiros. Segundo os juízes, as plataformas não ajudaram nem encorajaram os ataques terroristas no Estado Islâmico ao abrigarem mensagens de apoio ao grupo extremista. Atribui-se à Sessão 230, que virou lei em 1996, a expansão sem restrições na internet, mas cada vez mais a contribuição para alguns dos efeitos nocivos das redes sociais é apontada. Sem esse dispositivo, os sites estariam potencialmente sujeitos a processos pelo conteúdo publicado pelos usuários, o que submeteria às discussões espontâneas vistas das redes a uma moderação muito mais rígida. Parlamentares europeus visitaram São Paulo nesta semana. O grupo pediu o maior compromisso ambiental para desbloquear acordo com o Mercosul. Uma delegação de parlamentares da União Europeia pediu ao governo brasileiro maiores garantias de sustentabilidade ambiental para desbloquear o acordo comercial do bloco com o Mercosul. O pedido foi feito durante uma visita oficial ao país. A Europa necessita, para a ratificação do acordo, um forte compromisso de mecanismos claros para garantir a sustentabilidade ambiental, disse a eurodeputada alemã Ana Cavazzini durante passagem por São Paulo. Essas exigências são relacionadas em um documento adicional ao acordo apresentado recentemente pela União Europeia, que busca alinhar o tratado de legislação vigente, em linha com a preservação da Amazônia. Uma lei sancionada em abril, por exemplo, proíbe importar produtos como cacau, café, madeira e soja que procedem de terras desmatadas. O descumprimento de normas europeias extremamente rígidas pode, inclusive, implicar represálias, afirmou recentemente o chanceler brasileiro Mauro Silva. A visita de 15 parlamentares europeus, que começou no domingo em Brasília e continuou na quarta-feira em São Paulo, é parte de um esforço para aproximar posições entre os envolvidos. O objetivo é fechar o acordo concluído, mas paralisado em 2019. Vários parlamentares estão confiantes que o acordo, finalizado em 2019 após 20 anos de negociações, será assinado neste ano, em linha com a ambição das autoridades europeias e os governos do Mercosul. As Nações Unidas anunciaram nesta sexta-feira que cerca de 800 mil pessoas precisam de assistência alimentar de emergência em Mianmar, após a passagem do ciclone Mocha. A junta militar no poder comunicou 145 mortos até agora. As Nações Unidas ressaltaram a situação no estado de Hakkine, onde o ciclone destruiu casas, hospitais e escolas. Estradas também estão bloqueadas. Além de fortes danos aos serviços de telecomunicações e as linhas de energia, em Hakkine, centenas de milhares de Rohingya vivem em acampamentos para deslocados por décadas de conflito étnico. O Programa Mundial de Alimentos para a Ásia e o Pacífico fornece ajuda a cerca de 2 milhões de pessoas em Mianmar, incluindo as 800 mil afetadas pelo ciclone devastador, que também atingiu Bangladesh. As autoridades militares, que tomaram o poder em Mianmar no golpe de 1º de fevereiro de 2021, autorizaram o acesso às áreas mais afetadas, locais onde as forças do governo realizam a repressão violenta. O ciclone atingiu Mianmar e Bangladesh no fim de semana passado, com chuvas torrenciais e ventos de 195 km por hora. E a Organização Mundial de Saúde destacou nesta sexta-feira que os dois primeiros anos da pandemia de Covid-19 custaram quase 337 milhões de anos de vida, provocando a morte prematura de milhões de pessoas. O cálculo divulgado pela Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira reflete dados de 2020 e 2021 os dois primeiros anos da pandemia. De acordo com a OMS, é como perder 22 anos de vida para cada morte a mais. A projeção foi baseada em informações disponíveis em 2022. Desde então, o número de mortos por Covid-19 continuou sendo registrado, embora em um ritmo mais lento. A OMS decidiu suspender recentemente o nível máximo de alerta sanitário, embora tenha alertado que a doença não desapareceu depois de mais de três anos de pandemia. O balanço oficial de mortes atribuídas à doença é atualmente de 6,9 milhões de pessoas. Mas inúmeros países não forneceram dados confiáveis à entidade, que estima que a pandemia causou quase o triplo de vítimas nesses três anos. Ou seja, ao menos 20 milhões de mortos. As 20 milhões de vítimas mencionadas incluem as mortes diretas por coronavírus e também as mortes devido ao impacto da pandemia nos sistemas de saúde. Volodymyr Zelensky chegou nesta sexta-feira à cidade de Jidá, na Arábia Saudita, para participar da cúpula da Liga Árabe, antes de viajar para o Japão para a cúpula do G7. Esta é a primeira visita de Zelensky à região desde o início da invasão russa. Ele criticou alguns líderes que ignoram a situação da Ucrânia. Infelizmente, há alguns países no mundo e aqui entre vocês, que fecham os olhos para essas jaulas e anexações ilegais. E aqui estou, para que todos possam me olhar honestamente, não importa quanto os russos tentem influenciar. É preciso ter independência. Quero agradecer à Arábia Saudita e à maioria de vocês por apoiar as posições internacionais e a Carta da ONU. A escolha da Arábia Saudita como destino não é trivial, já que Reade reforçou recentemente as relações com a Rússia. Depois da visita ao Oriente Médio, Zelensky vai à reunião da cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, onde os líderes das principais potências industrializadas do planeta anunciaram novas sanções contra a Rússia. O novo pacote inclui restrições às exportações de produtos críticos para a Rússia no campo de batalha, além de medidas contra entidades acusadas de transportar material para o fronte de Moscou. E você vai ver a seguir. Países se unem e ampliam sanções à Rússia por invasão à Ucrânia. ChatGPT chega aos smartphones. E região carbonífera de Santa Catarina recebe investimentos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 A decisão não afeta imediatamente quem já está em tratamento, mas orienta que a pessoa deve abandoná-lo de forma progressiva. Para virar lei, o texto tem de ser assinado pelo governador republicano Greg Abbott, o que deve ser apenas uma formalidade diante da posição do político sobre o tema. No ano passado, o Abbott ordenou uma investigação dos pais de menores que recebem esse tipo de tratamento, que ele comparou ao abuso infantil, o que forçou algumas famílias a fugir do estado. Ron Desantes, governador da Flórida, assinou na quarta-feira uma lei votada no início de maio que também proíbe tratamentos hormonais e cirúrgicos de transição de gênero para menores de idade. Desantes, um provável aspirante à candidatura presidencial pelo partido republicano em 2024 comparou os procedimentos a mutilações. Mais de 10 estados americanos já adotaram restrições desse tipo. Outras leis abordam a discussão da identidade de gênero nos centros de ensino, o uso de pronomes neutros por parte dos menores de idade e até os espetáculos de drag queens que os conservadores consideram muito sexualizados. Milhares de israelenses foram às ruas com bandeiras para celebrar os 75 anos da fundação do Estado de Israel. Membros do governo compareceram aos atos. Palestinos em Jerusalém Oriental fecharam as portas de lojas e foram proibidos de entrarem na cidade velha para abrir espaço para os manifestantes. Em Gaza, milhares se reuniram na fronteira com bandeiras palestinas e foram reprimidos pela polícia israelense com gás lacrimogênio. Itamar Bengvir e Bezalel Smutrish, dois membros do governo de extrema direita do prêmio Benjamin Netanyahu, compareceram às marchas. Um dos eventos que compõem o que os israelenses chamam de Dia de Jerusalém. Depois da Guerra de Seis Dias de 1967, Israel anexou a parte oriental de Jerusalém em um movimento que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Os atos dessa quinta ocorreram em meio a um cessar-fogo que encerrou mais uma série de lançamentos de mísseis de militantes islâmicos de Gaza. O porta-voz do presidente palestino, Mahmoud Abbas, criticou a insistência de Israel em organizar os atos, que considerou serem uma provocação. Desde o Dia de Israel no ano passado, o governo deu uma guinada à extrema direita. O ministro da Segurança Nacional, Bengvir, foi condenado em 2007 por apoiar um grupo terrorista e incitar o racismo. O chat GPT, bot da inteligência de inteligência artificial, que se tornou uma sensação global pelo poder de produzir rapidamente conteúdo similar ao criado pelo ser humano e de dar respostas sobre assuntos diferentes, agora está disponível na loja de aplicativos da Apple. A OpenAI, companhia patrocinada pela Microsoft, que está por trás do chat GPT, informou que o lançamento ocorreu depois de ter ouvido de usuários que amam usar a plataforma em movimento. Ao migrar para os smartphones, a OpenAI continua avançando no mercado de mecanismos de busca, dominado principalmente pelo Google, que foi colocado sob pressão pelo aumento da inteligência artificial generativa. Uma inteligência artificial generativa é uma tecnologia com capacidade de aprender a padrões complexos de comportamento a partir de uma base de dados. Oferecido gratuitamente, o novo app vai permitir que usuários tenham informação precisa sem a necessidade de filtrar publicidade ou múltiplos resultados. O aplicativo também pode oferecer orientações de culinária, planos de viagens ou criação de mensagens atenciosas. A OpenAI informou que está fazendo lançamento nos Estados Unidos e que irá expandir para os outros países nas próximas semanas. O chat GPT deve estar disponível para os dispositivos Android em breve. Os poderes do chat GPT também já estão disponíveis nos smartphones pelo Bing, o mecanismo de busca da Microsoft, que usa a tecnologia da OpenAI. A App Store ainda possui aplicativos que surfam a onda da inteligência artificial. A meta, a empresa proprietária do Facebook lançou um alerta no mês passado sobre os softwares maliciosos que passam pelo chat GPT ou ferramentas de IA similares. O chat GPT deve estar disponível para os dispositivos Android em breve. Os poderes do chat GPT também já estão disponíveis nos smartphones pelo Bing, o mecanismo de busca da Microsoft, que usa a tecnologia da OpenAI. A Apple Store ainda possui aplicativos que surfam a onda da inteligência artificial. A meta, a empresa proprietária do Facebook, lançou um alerta no mês passado sobre softwares maliciosos que passam pelo chat GPT ou ferramentas de IA similares. E dezenas de países ainda sofrem com a cólera no mundo. A doença avança mesmo com as formas de prevenção serem conhecidas. A ONU denunciou nesta sexta-feira que um bilhão de pessoas estão expostas à cólera em 43 países do mundo. Apesar de os meios para deter a doença serem bem conhecidos, os recursos para implementá-los são escassos em grande parte do planeta. Há uma pandemia matando os pobres bem na nossa frente e sabemos exatamente como pará-la. Mas ainda assim precisamos de mais apoio, menos inércia da comunidade global. Se não agirmos agora, a situação vai piorar e vai reverter todos os ganhos que obtivemos nas últimas décadas no controle da cólera. As Nações Unidas precisam de US$ 640 milhões para combater a doença infecciosa, que causa diarreia e vômito e pode ser especialmente perigosa para crianças pequenas. A OMS informou que as campanhas de vacinação foram seriamente prejudicadas. Até o momento, 24 países relataram surtos da cólera em comparação com 15 em meados de maio do ano passado. O governador de Santa Catarina esteve na região sul para mais uma etapa do programa Santa Catarina levada a sério. O governo anunciou a retomada das obras do aeroporto de Forquilinha e mais R$ 360 milhões em obras da Celesc e da Casam. O plano do governo em visitar todas as associações de municípios chegou à terceira micro-região. Desta vez, o governador e alguns secretários foram até a região Carbonífera, que contempla 12 municípios do sul do estado. Durante a visita, Jorginho também se reuniu individualmente com cada um dos prefeitos. A ideia da administração estadual é fazer duas visitas por semana. A nossa infraestrutura já fez um levantamento obra por obra. O que é possível dar continuidade, o que não é possível, a gente vai indenizar o que já foi feito. E não tem conversa. A conversa é séria, por isso que eu falo com cada prefeito individual. De forma muito respeitosa. O prefeito, eu quero fazer com que eles tenham o melhor mandato, o estado precisa estar junto, eu sou municipalista. Mas nós temos que ter consciência daquilo que é possível fazer e tem que ter prioridade. O governo que não tem prioridade joga dinheiro para cima, e nós não temos dinheiro para fazer isso. Então é uma conversa muito boa. Dos 35 prefeitos que eu atendi lá no Oeste, tudo ficou resolvido. Alguma coisa a gente libera, já determina na hora o que vai ser liberado ou não. E assim vai ser feito em todas as regiões. Na ocasião também foram entregues três viaturas para a Polícia Penal destinadas para Criciúma, Tubarão e Araranguá. Além de equipamentos de segurança que serão divididos entre os municípios da região. O investimento é de mais de um milhão e trezentos mil reais. Essas entregas, entregas de equipamentos, que vêm a melhorar o trabalho do nosso policial penal e também do agente sócio-educativo na atividade finalística, que é proporcionar o serviço de prisional para todos os apenados em tantas unidades que nós temos aqui na região sul do estado. O governo anunciou ainda que a Selesc pretende fazer o investimento de mais de 268 milhões de reais no sistema elétrico da região de Criciúma até 2026. A ACASAN também informou que vai realizar melhorias em pelo menos cinco municípios da ANREC e cidades do entorno da região carbonífera. A soma final dos valores investidos na região chegarão a quase 109 milhões de reais em obras relativas à água e 32 milhões em esgoto. E após mais de um ano e meio que as obras do aeroporto de Forquilinha estão paralisadas, foi assinado a ordem de serviço para que a empresa retorne aos trabalhos. O valor aplicado será de cerca de 11,6 milhões de reais. Então, nós estamos aqui com um senso de responsabilidade, retomando uma obra que é uma obra do estado, não é convênio com o município, é uma obra do estado, e retomando essa obra para que esse aeroporto volte a funcionar. O aeroporto não é só aviação executiva, é segurança. Os aviões que trazem, que podem fazer atendimentos de segurança e emergência, precisam desse aeroporto, transporte de órgãos, enfim, tem uma série de outras utilidades. O aeroporto é, sem dúvida alguma, fonte de desenvolvimento para uma região. Tem novidade na tela da Pix TV logo mais às 10h30 da noite. Estreia hoje a Ocine PIX, uma nova sessão de cinema da Pix TV, que vai ao ar todas as sextas-feiras. Hoje, com a apresentação do filme A Moto Mágica. E essa edição do Pix News fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias, você já sabe, em pixtv.com.br. Obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã no Pix News Especial de sábado. Boa noite! 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 Legenda Adriana Zanotto